A preparação estratégica, ela depende um pouco de contra quem a gente vai jogar. Então, a gente tem basicamente três pilares que a gente utiliza para preparar uma estratégia. A primeira é conhecer as minhas características. Então, esse é o primeiro ponto, saber o que eu faço bem, como eu gosto de jogar, qual é a minha estatura, se eu sou um jogador grande, pequeno, se eu me movimento bem ou não, qual é o meu melhor golpe, se o meu melhor golpe é o forehand, se o meu melhor golpe é o backhand ou o saque, se eu tenho um bom slice ou não, se eu tenho boa mão para dar curtinhas, se eu consigo angular a bola, se eu consigo jogar com altura, se eu jogo mais plano, enfim. Eu conhecer as minhas características e, a partir daí, eu ter uma maneira de jogar, uma maneira que eu gosto de jogar, que eu me sinto mais cômodo. Em que região da quadra eu gosto de jogar, eu gosto de jogar mais de trás ou gosto de jogar mais de dentro. Enfim, todas essas características são características que a gente tem que conhecer de nós mesmos, que é o primeiro pilar para a gente montar uma boa estratégia. O segundo pilar para montar uma boa estratégia é a gente conhecer o nosso adversário. Então, às vezes a gente consegue saber o adversário com mais antecedência e outras vezes com menos antecedência. Então, a gente também tem que analisar as características do adversário. A estatura dele é um jogador alto, é um jogador baixo, é um jogador que se movimenta bem ou é um jogador pesado. Ele tem muita potência nos golpes, não tem. Como é o primeiro saque dele, como é o segundo saque, ele troca bastante bola ou ele erra bastante. Onde é o melhor golpe dele, é a direita ou a esquerda. Ele tem bom slice, não tem. Como ele lida com bolas altas, como é a parte mental desse meu adversário. Então, a gente sabendo isso, a gente começa também a ter uma noção do que a gente vai encontrar pela frente. Então, a gente já conhece as nossas características e conhece as características do nosso adversário. E, por fim, a gente tem que conhecer as condições da partida. Então, onde vai ser jogada essa partida? Se ela vai ser jogada nível do mar, se vai ser jogada em altitude, se vai ser jogada em quadra de saiba ou quadra rápida, quadra externa ou quadra coberta. Qual o tipo de bola que vai ser utilizado, o lugar venta, não venta, tem muito barulho ou não, vai ter torcida, tem torcida a favor, torcida contra. Então, todos esses fatores, eles influenciam na hora que a gente vai elaborar uma estratégia para a gente competir. Então, a gente conhecendo as nossas características, conhecendo as características do nosso adversário, conhecendo as condições da partida, a gente já tem, basicamente, tudo o que a gente precisa para formular uma boa estratégia de jogo. E isso, por exemplo, as nossas características a gente já conhece. As condições da partida, muitas vezes, a gente já conhece com antecedência também. E as características do adversário, às vezes, a gente não tem isso com tanta antecedência. Muitas vezes, as chaves dos torneios saem dois, três dias antes. Então, só aí que a gente vai acabar descobrindo contra quem a gente vai jogar. Então, por exemplo, quando... Calma aí, só um segundinho. Então, quando a gente vai preparar uma estratégia, a gente tem que conhecer todas essas variáveis, esses três pilares, as nossas características, as características do adversário, as condições da partida, e tentar agrupar isso para encontrar uma maneira de jogar, que a gente consiga utilizar mais vezes os nossos pontos fortes e explorar um pouco mais também os pontos mais fracos ou mais vulneráveis do nosso adversário. Então, por exemplo, eu vou jogar contra um adversário que ele erra muito. Só que eu vou jogar numa condição que é extremamente rápida, por exemplo. Vou jogar em altitude, a 1.300 metros de altitude, quadra rápida, sabão, aquela quadra lisa, quadra rápida lisa, com bolinha coco, aquela bola championship. Ou seja, as condições são muito rápidas do jogo. Então, se eu ficar só colocando a bola na quadra, mesmo o adversário errando bastante, isso não vai me favorecer. Então, nessas condições, por exemplo, eu tenho que tentar ser um pouquinho mais agressivo. Quando eu jogo um pouco mais em condições mais lentas, aí sim eu posso tentar buscar um pouco mais essa consistência. Então, essas estratégias são formuladas antes das partidas. Então, de preferência, com um, dois, três dias antes, assim que a gente descobre qual é o nosso adversário, é o horário da gente começar a formular essas estratégias, porque isso vai ajudar muito a gente na hora que a gente for competir, porque já vai estar automático o que a gente tem que fazer. Eu não vou precisar pensar ali na hora e isso vai fazer com que as minhas decisões sejam muito mais racionais. Se eu deixar para decidir na hora ali, as emoções tomam conta muitas vezes e eu não consigo decidir tão bem.